Música Meu nome é Luciano Barreto, nasci na cidade de Ribeirão, no Engenho, Minas Nova. Há uns 16 anos de idade sofri um acidente, onde eu sofri muito, mais de um ano em cima do leite do hospital, mais de seis anos andando com duas muletas, mas nunca desisti dos meus sonhos. Foi difícil, mas desci, quem me viu ali na prova dizia assim, esse aí não vai conseguir. Hoje sou músico, cantor, compositor e produtor musical. No ano de 2002, formamos a dupla Luciano e Josafá, onde viajamos muitos, ganhamos muitas almas e conquistamos muitas vitórias juntos. Onde gravamos quatro CDs, fizemos programa de televisão, programa de rádio e conquistamos muita gente. Mas com Deus o meu futuro é brilhante, com Deus eu não sou mais como era. Tive a ideia de criar a gravadora Barretos Music. Já lançamos vários artistas, vários cantores, vários talentos no meio bóspia, inclusive da nossa cidade de Ribeirão. Eu vou ficar aqui no meu lugar de adorador. Quando ele enxerga, cura a leia, caia verde e a decoração. Passa o céu e passa a terra, tudo vai passar. Mas o que Deus te prometeu se cumprirá. Junto ao irmão Miquires, criamos o projeto Voz de um Adorador, onde esse projeto tem abençoado muitas vidas, tem ganhado muitas almas e tem evangelizado uma boa parte de Pernambuco. Mais uma, aqui na frente. Já tem duas almas, cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira alma? Vem aqui na frente. Projeto Voz de um Adorador tem realizado muitos eventos, muitas cruzadas, temos ganhado vidas e vamos montar um copo móvel para assim pregar melhor o evangelho do Senhor. Com projetos inovadores, venho trazendo benefício para as grandes e pequenas igrejas. Projeto de Deus, Projeto de Deus, eu não escolhi Ele. E quem me escolheu, me escolheu, assim sou eu.